E é hora de conferir as atrações da Agenda Cultural. O fim de semana vai ser marcado por peças teatrais na região, olha só. Vai ter muita música no Sesc de Rio Preto a partir das 3 da tarde deste sabadão. A banda Far From Alaska faz o show de encerramento da mostra Impulso. No repertório, músicas do primeiro álbum da banda. A apresentação vai ser na comedoria e ninguém paga para entrar. Hoje à noite, às 8 horas, o grupo Oi Galê vai apresentar a peça teatral O Bailho dos Anastácio, no Sesc Termas de Prudente. O espetáculo faz um alerta e conta sobre a devastação ambiental e o jogo de interesses em torno da terra. A entrada é franca. Como é que brinca assim? E amanhã, às 3 da tarde, no Sesc de Rio Preto, tem o espetáculo De Ratos, ou Camarim da Fama Encardida, que vai contar sobre a história de dois ratos que sonham em se tornar queridos e adorados. Mas, para que isso dê certo, eles acreditam que ser famoso é a melhor opção. Lembrando que a entrada é paga. Crianças com até 12 anos assistem de graça. E aí E aí E aí E aí Obrigado.